Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal JLS Aquarius do Para Iniciantes. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma mudança drástica que eu vou fazer nesse aquário aqui, uma mudança enorme que eu vou fazer nesse aquário, porque esse aquário aqui sempre teve esse substrato aqui, eu vou tirar. Na verdade, eu sempre fico colocando mais e mais, então tem uns 40, 50 kg de terracota. E eu vou tirar esse substrato aqui e, a princípio, eu vou deixar sem. Mas comenta aqui abaixo se você quer que eu coloque um outro substrato, se você acha que eu devo colocar um outro substrato aqui nesse aquário. Mas, a princípio, eu vou deixar sem. Você pode comentar e eu vou cogitar a hipótese de colocar um outro substrato aqui nesse aquário também. Pessoal, vejam que está uma camada bem grossa. Olha, tem esse suporte aqui, para cima tem mais um tanto do substrato aqui ainda. O terracota, galera, ele mimetiza a cor do peixe. Então, ele ajuda a intensificar a cor dos peixes, pessoal. Apesar da maioria dos peixes serem cinza, mas ele ajuda a intensificar a cor dos peixes. É, que nem, por exemplo, aqui, olha, o Oscar Albino, ele ajuda a deixar mais vermelho. O Tigre, ajuda a deixar mais vermelho, Oscar Tigre. Então, o que eu vou fazer? A minha ideia aqui é tirar esse substrato e ver como que vai ficar esses peixes. E, pessoal, preciso fazer uma limpeza no vidro, porque está bem sujo a parte interna do vidro aqui. Preciso fazer uma limpeza, mas eu vou fazer isso depois. Primeiro eu vou tirar o substrato. Assista o vídeo até o final para você ver como eu faço essa remoção do substrato, porque não é tão simples. É um aquário grande, 2 metros. Não é tão simples tirar o substrato. Deve ter uns 40, 50 quilos de terracota aqui. Então, eu preciso usar algumas técnicas para remover esse substrato aqui. Já se inscreva no canal, deixa o like, clica no sino para receber notificações sempre para publicar um novo vídeo. E, muito importante, comenta aqui. Porque o YouTube, ele recomenda os vídeos novos para mais ou menos 10% dos inscritos. Então, se você não comenta, dificilmente ele vai recomendar para você. Porque ele dá relevância para quem comenta, deixou o like, clicou no sino para receber notificações e está inscrito. Então, ele dá mais relevância para essas pessoas. Se você faz tudo isso, você tem grande chance de que o YouTube recomenda o vídeo para você. Beleza? O próximo vídeo. Vou tirar aqui o substrato e vamos ver o que vai acontecendo. Olha, aquele polipteros. Veja a cor dos peixes, como estão, olha, com esse substrato. Vou virar a câmera agora para mostrar bem certo a cor dos peixes. Pessoal, então dá uma olhada na coloração dos peixes. Olha, a raia, a raia. Olha o jacundá, como está bem bonito também. Faca. Ali, olha, o Oscar Tigre Albino. Oscar Tigre. Aruanã. Olha o destaque ali, olha, pessoal. Aquele polipteros and licker. Veja a marcação dele, como está top também. Mais um Oscar Tigre Albino. Então, pessoal, olha os leps, como estão bonitos também. Vou tirar esse substrato para ver o que vai acontecer. E provavelmente tem bastante sujeira no meio do substrato aqui, né? Apesar de eu usar ozônio, mas eu coloco muita matéria orgânica aqui para esses peixes comerem. Eles fazem muita matéria orgânica também, produzem muita matéria orgânica. Vou remover o substrato agora e vamos ver como vai ficar. Vou só pegar lá o suporte para estar mostrando a remoção do substrato. Galera, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o aquário nesse suporte gravando aqui e vou mostrar para vocês a remoção. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é desligar a bomba de recalque. Segunda coisa é pegar um recipiente que eu considero um dos melhores para remover substrato da maneira que eu vou fazer aqui agora, com água no aquário, né? Primeiro eu vou desligar a bomba de recalque, porque como tem muito substrato, se eu for tirar esse substrato, vai esvaziar... Esvaziar não, vai diminuir a água lá no Samp, né? Então eu vou desligar a bomba de recalque primeiramente. A bomba de recalque que eu ligo aqui embaixo. Pronto, desliguei a bomba de recalque. Continua a bomba de circulação. A bomba de circulação continua lá naquela ponta, lá, olha, para ficar circulando água no aquário. E agora eu vou começar a remover o substrato. É outra coisa importante também. Preciso tirar as tampas aqui, olha. Tem bastante tampa nesse aquário. São peixes que saltam, né? São peixes que pulam. E como eu falei para vocês no outro vídeo já, a minha ideia, pessoal, até eu fui lá longe falar, então talvez não dê para explicar bem. Mas sim, eu estou tirando as tampas do aquário e a minha ideia, posteriormente, é colocar telas, olha. Dessa aqui que tem nesse aquário, eu vou colocar lá também. E eu estou passando até tirar aquela parte de cima. Eu não curto muito aquele suporte em cima lá. Prefiro que aqui fique sem nada, essa parte de cima aqui, olha. Por enquanto está aqui por causa dos refletores, né? Eles estão aqui com o suporte em cima. Vamos tirar essas tampas. Daqui a pouco, pessoal, eu vou começar... Vou pegar lá o recipiente e vou começar a tirar o substrato. Já mostro para vocês daí como que ele é. Pessoal, então agora eu vou começar a remover o substrato. Eu vou estar utilizando, pessoal, esse pote aqui, olha, para tirar o substrato lá de dentro. Porque assim, não pode ter furo embaixo, senão o substrato vai ficar passando por aqui. Porém, com um pote desse tamanho, eu consigo, tipo, encher ele e não ficar pesado para eu tirar de lá. E também é só eu tirar um pouco da água que fica aí em cima. E aí, onde que eu vou colocar esse substrato? A princípio, galera, eu vou colocar aqui, olha. Tenho essa bacia, essa bacia e mais esse balde. Eu vou colocar aqui a princípio. Depois, eu vou deixar secar bem o substrato e depois vou colocar em pacote para estar guardando ele, né? Eu não sei o que eu vou fazer depois. Se eu vou doar esse substrato, se eu vou vender, não sei. Vou ver o que eu vou fazer com esse substrato daí. Agora eu vou começar a remover lá, né? Mostrar para vocês como eu faço a remoção. Não sei como vai ficar o áudio agora, porque eu estou longe do celular. Eu não sei como vai ficar o áudio. Mas espero que dê para ouvir aí o que eu estou falando. Aqui, pessoal, simples, olha. Olha isso aqui, olha. Tem que segurar só com os peixes, né? Por exemplo, boca de jacaré, a mordida dele é muito dolorida. E aí chega a raspar o dedo da gente. A mão de gente já tomou a mordida de boca de jacaré e raspou tudo na minha mão. Então tem que se cuidar. Olha, é simples. Essa terracota que é escura, é uma terracota muito ruim. Vou começar a colocar na bacia agora. É muito substrato que tem aqui, pessoal. Então, preciso comer devagar. Será que eu não tomo um ferrão, não tomo uma provada também da raia, né? E vou fazendo isso, galera. É basicamente isso. Acredite que eu vou pedir para o meu irmão acelerar o vídeo. Para não ficar muito massivo para vocês aí. Maçã, no caso. Vou fazer com que esses peixes saem de perto. Essa raia, ela vem aqui buscar, vem perto, porque ela é acostumada a comer quase que na mão. Quando ela era menor, ela ainda estava na mão, até então. Ela vem muito pertinho. Vamos ver aí, né? Cuidado para vocês. Vou pedir o meu irmão da jacaré, eu tomo até o meu irmão da jacaré, porque... Eu já tomei mordida dele, e não é nada legal. Aí depois eu vou lavar bem o substrato também. Para colocar ele para secar já limpo, né? Olha, olha, eu tirei uma bacia quase muito substrato, não fez nem póssega aqui ainda. Nossa, porque a minha mão, na boca de aparelho, ela não tinha nem visto aí. Vou fazer com que ele saia daqui. Os peixes estão muito dóceis, pessoal. Então, eles vêm na mão da gente. Só que dá medo de levar uma mordida. Apesar de estar em dóceis, dá um certo receio de levar uma mordida. Poderia estar pegando com rede aqui também. Só que daí é bem fácil de estragar a rede, arrebentar, então... Melhor não arriscar. Olha, ela não vindo na mão aqui, pessoal. Estão muito dóceis esses peixes, pessoal. Estão muito bonitos. Eles sabem que eu alimento eles e tal, então... Eles não têm medo de mim. Olha, pode ver. A gente vem aqui bem tranquilo. Não me ataca, não está tentando atacar, mas eu não posso bater nele, né? Então, por isso que eu falei que eu tenho um certo medo do boca de acaré me morder, porque se eu fizer o movimento do meu brusco, ele vai se assustar, pode ser que ele morder. Olha, olha. Outra maneira de eu fazer isso, pessoal, de remover o substrato também, seria na hora de fazer a sifonagem. Eu tirar o copo do sifão, né? Colocar uma mangueira com uma espessura maior, com um diâmetro maior, aí quando eu ia acender a água, ia saindo substrato junto. Porém, eu acredito que perde muito substrato fazendo isso. Já fiz isso outras vezes, mas acredito que perde muito substrato. Agora eu vou tentar puxar um pouco o substrato da outra ponta, tudo pra cá, pra ficar mais fácil de eu pegar ele aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos ver como eu vou puxar o substrato de lá pra cá. Precisava de uma fazinha, alguma coisa, né? Pra ficar mais fácil. Vou tentar com a rede mesmo, puxar um pouco o substrato lá, pra ver. Olha, pessoal, ela vai começar a querer arrebentar a rede, que é melhor não usar a rede pra fazer isso. Tem que usar alguma outra coisa pra fazer assim. Pra puxar o substrato. Pessoal, vou dar uma pausa agora. Vou esperar um pouco aqui, porque já até meio que cansei, né? De ficar tirando o substrato ali. E eu preciso puxar um pouco, arredar um pouco o substrato do lado de cá, arredar tudo pra lá. Preciso arrumar alguma coisa pra fazer isso. Pessoal, a gente tá colocando água aqui no lago, enchendo mais o lago, né? E, então, o que acontece, pessoal? Como a gente tá enchendo mais o lago, aproveitei e tira a água aqui, galera, mostrar pra vocês do aquário pra encher o lago. Então, olha, tirando a água do aquário, coloquei uma bomba de 3 mil litros por hora ali dentro, tá sendo a água do aquário pra ir lá no lago. Aproveito e faço uma TPA boa, faço uma limpeza nesse vidro e fica mais fácil de eu tirar o substrato, né? A partir que eu tire mais água, eu tire água daqui, fica mais fácil de eu tirar o substrato. Então, aproveitar, né? O anil útil, o agradável, digamos assim. Porque enquanto vai saindo a água daqui, já vai enchendo o lago lá e aí eu posso remover mais facilmente esse substrato. Já aproveito pra fazer uma boa limpeza aqui no vidro. Ó, veja que tá bastante partícula, olha, no vidro aqui, olha, bastante partícula grudada. Então, vou fazer uma boa limpeza aqui daí. Esperar terminar de encher o lago lá e daí eu volto aqui pra tirar esse substrato. com oficina aqui no wind e mình que vai deixar o Jesus É a deixa sekali. E aí e aí deixa o Zamão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto